Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Heloísa Polónia. Saudar também em si o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes e o apoio e o contributo que deram para a criação de uma solução de suporte meritário a este Governo na Assembleia da República. Esta direita começou por confundir aritmética com economia e por isso achou que se cortasse na despesa diminuía seguramente o déficit, desconhecendo que o efeito que o ter ido além da troika teve em 2012 ou que aumentando simplesmente os impostos aumentaria a receita desconheceu o efeito que isso tinha na economia. E a verdade é que o ter ido além da troika e o enorme aumento de impostos em 2012 aquilo que teve foi um enorme efeito recessivo na economia que não diminuiu o déficit, pelo contrário, agravou o déficit e aumentou o indevidamento do país. A direita acreditou que tinha mudado o paradigma do nosso modelo de desenvolvimento que chegou a ser anunciado que hoje crescíamos com base nas exportações e as importações tinham diminuído simplesmente porque tinham cortado os salários e tinha aumentado o empobrecimento do país. Ora, mudar o paradigma de desenvolvimento não é ficarmos todos tão pobres que não podemos comprar nada, nem aquilo que é importado, nem aquilo que é produzido nacionalmente. E é por isso que aquilo que nós temos verificado nos últimos anos é que apesar de ter havido um aumento do consumo, ele não foi sustentado saudavelmente no aumento do rendimento, mas no aumento do indevidamento, não contribuiu para um aumento da produção nacional, mas contribuiu simplesmente para um aumento das importações. O modelo que a direita tinha dito que era um modelo que tinha funcionado não funcionou, não resultou e nós temos que virar a página a essa política. E é por isso que é necessário afirmar uma alternativa. E quando perguntam, mas como é que se paga? Paga-se precisamente porque se nós tivermos uma economia a funcionar nós temos melhores condições para aumentar a receita e temos melhores condições para diminuir a despesa. Nós não queremos diminuir a despesa com o subsídio de desemprego porque cortamos o acesso ao subsídio de desemprego de quem está desempregado. Nós queremos que haja uma diminuição com o subsídio de desemprego porque queremos que haja menos desempregados e mais emprego e mais pessoas empregadas e a trabalhar. Nós não queremos aumentar a receita fiscal por via do aumento da carga fiscal mas por via do aumento do rendimento, do aumento das pessoas que têm rendimentos do aumento do número de contribuintes e assim podermos ter umas finanças públicas consolidadas de um modo mais saudável. É essa a alternativa que nós temos que construir e é essa a viragem de página que nós temos que fazer. E tem razão, eles recusam a aceitar essa evidência de que havia uma alternativa e por isso acreditaram que podiam estar hoje a governar e podiam estar hoje a governar contra a vontade da maioria do povo português mas a resposta que fomos capazes de dar é que conseguimos transformar numa maioria de suporte a um governo aquilo que foi a maioria eleitoral expressa pelos portugueses nas eleições. E é isso que dá a legitimidade e é isso que dá a força política e democrática a esta política. O combate à desigualdade é prioritário e em particular à pobreza. Claro que antes da pobreza nós não podemos aceitar a continuação do empobrecimento salarial e passa pelo salário mínimo mas passa por outro fator fundamental que é desbloquear a contratação coletiva porque a contratação coletiva é essencial para reequilibrar as relações de poder nas empresas e poder termos de uma forma mais saudável e ajustada a cada setor uma melhor progressão salarial. Mas temos medidas específicas de combate à pobreza. o restabelecimento do âmbito de acesso ao complemento solidário para idosos do rendimento solidário de inserção a política, uma estratégia nacional de combate à pobreza infantil e juvenil e a previsão de uma nova prestação social dirigida especificamente aos trabalhadores àqueles que descontando rendimentos do trabalho chegam ao final do ano e se encontram abaixo do limiar de pobreza e que hoje de uma forma ofensiva para o que é a dignidade do trabalho já são 10% das pessoas que fazem descontos de rendimentos do trabalho. Ora, é inaceitável numa sociedade decente que quem trabalhe se encontre ao final do ano abaixo do limiar de pobreza e isso tem que ser compensado e essa nova prestação tem que ser introduzida para combater os níveis de pobreza em Portugal. Finalmente a aposta na ferrovia é essencial como a aposta no transporte público em geral é fundamental e é hoje uma aposta decisiva também por questões e essencialmente por questões ambientais e é por isso que na nova orgânica do Governo fizemos uma alteração da maior importância que foi passar a tutela dos transportes públicos urbanos do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas para o Ministério do Ambiente porque queremos que haja um investimento decisivo na melhoria do ambiente urbano porque o grande desafio civilizacional das alterações climáticas perde-se ou ganha-se nas cidades e perde-se ou ganha-se nas cidades em função da eficiência energética que seja possível adquirir nas cidades e aí em dois domínios fundamentais a eficiência energética do edificado e daí a prioridade à reabilitação e a eficiência energética na mobilidade e daí a aposta do transporte público e a unificação desta política do ambiente urbano na tutela do Ministério do Ambiente para que essa possa ser um motor importante de um novo paradigma energético em Portugal e de uma nova aposta na qualidade do ambiente e do contributo de Portugal para a melhoria das condições de combate às alterações climáticas e essa é também uma prioridade da ação política deste Governo Muito obrigado, Sr. Deputado